Bora menino, senão vamos ficar atrasado. Papai, papai. O que é, Aniel? Eu vou alentar na pracinha, por favor, deixa. Mas rapaz, uma hora dessa? Sim, ué, o que é que tem? Tá bom, vá, vá. Ô pai. Oi. Eu tô desconfiando de alguma coisa. Todo dia a Aniel Dic vai sair pra pracinha, todo dia. Já manda eu vigiar ela, viu? Então faça assim, vá devagarzinho, deixa ela ali ver não. Vá ver onde ela vai, tá certo? Tá certo. Não sei, ela tá pensando no que? Não, deixa que o movimento tá fraco. Adivinha quem é? É a Aniel. Acertou em cheio. E aí, amigão, como vai? Tudo bom? Tudo. Ei, eu não sei se pra gente batu, ocupei campinho na grana. Ai, obrigada. Só abrir casa, viu? E perfeito, eu não vou poder comprar pra você, que eu tô sem dinheiro. Pode deixar. Eu amei. Bonito, né, pra sua cara, né? Não, Juliana, não é nada do que você está pensando. Deixa a painha que vir pra praça, me escuta aí com o Silvano e o Sussi, né? Juliana, Juliana. Fazer tudo a ele. Não, por favor, não conta a painha, não. Toma de dois esse presente pra você. Hum, tô de olho em vocês dois. Vai indo na frente. Infelizmente, Silvano, eu não vou poder mais se encontrar com tu. Isso é o último encontro. Tchau. Eu sei que não é vocês, não.